Música Do nosso lado Celina, que alegria poder conhecê-la pessoalmente, a sua beleza e sobretudo queríamos sentir um pouquinho as suas emoções neste dia, nesta noite tão importante. Olha, eu não sou muito indicada para falar de emoção não, a maquiagem já está borrando. É claro, a gente tem que agradecer a Deus e reconhecer a beleza deste momento, né? Essa iniciativa maravilhosa, mas eu acho que tem muita coisa por detrás disso tudo. Padre, depois de 25 anos de trabalho, de cruz, de luta, o senhor sabe do que eu estou falando, Deus nos dá uma palavra assim, fui valorizada aos olhos do Senhor. Então, só eu sei, depois de morte, de perda, de sofrimento, de cantar tudo posso naquele que me fortalece, mas porque tem um cálice por detrás, poder que agora entender. Jesus nos dá esse carinho, nos oferece esse momento de compartilhar alegria com os outros. Então, eu estou emocionada sim, né? Estão perguntando aí, mas depois de 25 anos de carreira, ainda fico emocionada? Fico, estou aqui, já chorei. Eu falei, Jesus, muito obrigada, o povo que nos indicou, o povo que nos colocou aqui, o povo que quer mesmo e que merece cada composição, cada canto, da melhor qualidade. Eu louvo a Deus e glorifico por essa casa, pela minha igreja, já chorei com Nossa Senhora, com Jesus. E é isso, dizer que vale a pena, dizer que é um momento como esse que a gente enxerga que não está sozinho, os irmãos, a igreja, os servos de Deus, os levitas, né? Com toda certeza estão aí, é um prazer, é uma honra, eu estou muito emocionada. Celina, é um momento importantíssimo, nunca tivemos um pool de televisões católicas deste porte, né, para transmissão deste segundo festival da música católica. O que você nos diria sobre a qualidade das músicas católicas, sobre esse momento que nós estamos vivendo na igreja, com tantas pessoas se dedicando e fazendo como ministério, o seu ministério na música católica aqui no Brasil? Não há possibilidade mais de viabilizar um crescimento, né, de enxergar um crescimento para a nossa música sem haver essa qualificação prática que nós estamos tocando agora. E há uns bons dez anos atrás a gente entendeu que as portas já estavam se abrindo para tal. Então, eu acredito que é o tempo da música católica, eu acredito que a mídia secular tem testemunhado isso, e é uma responsabilidade muito grande para todos nós entendermos a essência desse chamado. Então, eu acredito que aquele que for o transportador dessa graça, desse momento, mas souber ainda se manter na essência, é a vontade de Deus. É o que Deus tem falado para mim, sem perder a qualidade, a unção, sem perder a graça, exatamente, de levar a qualificação em todos os sentidos da arte e da música, porque o Papa João Paulo II escreveu na primeira carta aos artistas, o povo tem necessidade do belo, da riqueza, da arte, para não cair em desespero. E nossa geração viu esse santo, nossa geração testemunhou, Madre Teresa de Calcutá, João Paulo II. Então, nós estamos vendo concretamente a realização disso dentro da nossa igreja. É uma alegria, é um prazer. Eu digo como simião, não vou morrer sem ver essa graça. Então, eu me sinto, assim, lisonjeada de estar aqui no meio dos meus irmãos, testemunhando esse momento maravilhoso de qualidade para essas emissoras e para a nossa música católica. O Portal Católico tem uma grande faixa de internautas jovens, né? E muitos estão trabalhando com a música, com a liturgia, enfim, com apresentações, shows, trabalho de evangelização através da música, bandas, cantores. Diante dessa experiência, que já é uma graça, uma conquista, e parabéns mesmo pela sua indicação, o que você diria a esses jovens que estão iniciando agora essa caminhada, também procurando o seu lugar, procurando fazer, a gente percebe com qualidade, e abrindo realmente para as televisões seculares. O que você diria para esses nossos jovens internautas que estão nos assistindo agora? Que maravilha, padre. Eu diria algo muito ousado. É preciso coragem. Talvez você possa pegar isso de uma forma um pouco pesada, mas não é, longe de mim. Nós somos de uma época de 25, 20 anos atrás, onde a gente tinha literalmente o braço do padre Jonas, o braço do padre Léo, o braço do padre Eduardo, e na verdade hoje é uma época mais difícil, parece que a igreja caminha um pouco mais solta, um pouco mais avulsa. Então, o que eu diria para você, jovem, caminhe com esta igreja. Caminhe com coragem, com ousadia para abraçar a tua igreja, em toda a realidade dela. A eucaristia, a vida dos santos, toda a mística da igreja, a tradição da igreja tem que ser honrada. Em nome de todas essas pessoas que passaram, e eu acredito que é isso que o portal católico quer transmitir. Nós não queremos fazer nada sem a essência, a tradição e o magistério da nossa igreja. Então, jovem, você que está chegando, essa é a tua casa, seja bem-vindo, mas tenha coragem de, além da cruz, seguir e abraçar esta igreja, a igreja de Maria, a igreja da Eucaristia e de todos. Celina, agora premiada, nós sabemos que todos são vencedores, é a igreja que ganha, é o povo que ganha, e é Deus derramando bênçãos e graças. Mas vocês são instrumentos para nós. Então, como é que está o coração nesse prêmio que você recebeu de reconhecimento popular? São dois, é porque eu não estou dando conta de carregar pelo peso, que não é peso, é alegria. Na verdade, eu queria deixar bem registrado aqui, a cada pedacinho que eu estou falando, o que foi a premiação do povo, que foi escolha, foi interpretação e composição. Então, isso reafirma cada vez mais o meu ministério. Primeiro, cantar a voz de Deus, aquilo que eu vivo, aquilo que o povo precisa, o sonho de Deus a respeito da igreja, que é compor e interpretar isso. Nada mais do que ser João Batista cantando e falando com a beleza da arte, aquilo que Deus nos chama para encantar o coração de Deus e do povo. Muito me tocou também, quando do segundo prêmio, você falou da sua família, dos seus filhos. Porque não tem, é cruz, não tem jeito. Eu quero sempre estar lembrando do meu filho, da minha filha, um casal de filhos maravilhosos que ficaram em segundo plano para que essas músicas acontecessem, para que esse ministério acontecesse. Quer dizer, eu fui semear, eu fui plantar e Deus cuidou da minha casa. Então, realmente, eu dedico esse prêmio, estes dois prêmios, Thalita e João Gabriel. Parabéns, felicidade. Continue tocando o coração de cada um de nós e o Portal Católico participa da sua alegria e vai estar sempre juntinho no seu coração também. Amém. Parabéns. Obrigada. Portal Católico. Deus o abençoe. Amém. Obrigado.